Bem-vindos ao canal Lumiartes Dicas e Receitas. Eu sou o Rogério e estou trazendo para vocês essa super dica de como cuidar da tábua de madeira. Muita gente prefere usar a tábua de madeira, mas devemos tomar alguns cuidados que eu vou passar para vocês. A tábua vai ficando toda ressecada e cheia de cortezinhos. Então é bom a gente estar passando esse óleo que além de hidratar, evita que encharca de água. Eu uso óleo de soja normal, o óleo vegetal, mas tem um óleo mineral que é especial para isso, mas ele é muito mais caro. Então eu uso óleo de cozinha, mesmo que dá super certo. Olha a diferença que já vai acontecendo aqui. Porque a gente não pode estar usando nenhum tipo de tinta e nem verniz. De tempo em tempo a gente vai passando esse óleo para evitar o acúmulo de bactérias e evita também que encharca a água. Olha como que já vai ficando bonita a nossa tábua e bem permeabilizada. A gente pode aplicar uma quantidade generosa, que dura bastante tempo e vai absorver o óleo. Então em contato com a água, a água não vai conseguir atingir os poros, que são os veios da tábua. Então a gente vai aplicar de todos os lados. Na parte de trás também a gente usa. Eu gosto de usar o papel toalha ou guardanato. Eu terminei aqui, eu jogo fora e não tenho que ficar guardando toalhinha de prato encharcada com óleo. Ou lavar, né? É difícil. Rapidinho você vai estar aplicando óleo. Um guardanato foi suficiente. Agora é só descartar. E já está pronto para o uso aqui da nossa tábua. Não tem um tempo certo para você estar aplicando óleo. Então você vai acompanhar aí de acordo com o seu uso e vai observar. Quando ela estiver ficando ressecada, você aplica. Não precisa passar todo dia também, senão ela vai ficar muito encharcada e não tem necessidade nenhuma. Isso vale também para a tábua de bambu ou colher de bambu. As colheres de pau também a gente pode estar passando. Com o tempo elas vão ficando ressecadas e com essa cor escura. Olha como que dá outra vida, outra cor, sem contar a proteção. A função do óleo é hidratar e impermeabilizar a tábua, evitando que ela encharque com água, para evitar mofos, fungos e bactérias, o que causa doenças. Sempre que você usar, passa um detergente neutro, um detergente de coco com uma esponja e lave rapidamente pela água. Em seguida, você deixa ela escorrer, passa uma toalha de prato para ela ficar bem sequinha, coloca num local seco e arejado. Você pode até secar no sol, mas tem tábua que costuma empenar. Então tem esse prejuízo aí que pode te causar. Você fica de olho, se ela começar a ficar torta, você tira. O que é bom evitar também é ficar batendo com a faca na tábua assim, que você vai fazer pequenos cortes e o alimento vai entrando ali. O que acontece? Causa bactérias porque você não consegue retirar esse alimento dali de dentro e pode acontecer de ter a contaminação cruzada. O que é isso? Você vai cortar uma carne, um frango, por exemplo, vai ficar preso na tábua. Por mais que você lave, não vai sair completamente. Você vai cortar a salada em seguida, o legume que você vai consumir ele cru, pode estar causando aí uma doença aí que você não quer, né? Então evite. Corte sempre a salada antes, depois você vai cortar a carne. Toma esse cuidado. Ou então higienize a sua tábua. Lave bem com detergente e água, como eu falei, escorre, seca e passa um álcool 70 para deixar a tábua sem bactérias nenhuma. Por hora é só. Se você quiser dicas com tábua de polietileno, vou deixar aqui no final também para você assistir. Se gostou, segue a gente aí para novos conteúdos como esse. Clique em gostei, compartilhe o nosso vídeo aí e continue com a gente. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu, tamo junto.